O Informe SP está no ar. Uma faculdade de mais de meio século de tradição, a FMU Centro Acadêmico comemora os 55 anos de criação do curso de Direito. Priorizando a formação profissional de excelência, a FMU oferece dezenas de cursos de graduação e centenas de pós-graduação. Uma sessão solene foi realizada aqui na Assembleia para homenagear a instituição. Organizada pelo gabinete do deputado Rafael Saraiva, do União, a sessão solene realizada no plenário Juscelino Kubitschek recebeu autoridades, professores e especialistas do Direito para homenagear os 55 anos do curso de Direito da Faculdade FMU. O maior aprendizado, sem dúvida nenhuma, é valorizar o nosso corpo docente. É entender a importância do professor na vida e na formação dos nossos alunos, dos nossos egressos, tanto na sala de aula quanto fora dela, a mentoria que acontece no dia a dia. Então, o que a gente consegue aprender é que a educação é um processo humano, acima de tudo. E só com bons professores, com professores valorizados e com um corpo docente muito capaz, a gente consegue viver 55 anos numa história tão bonita, numa história tão forte. Para o deputado Rafael Saraiva, do União, que foi aluno de Direito da FMU, a data valoriza e reconhece um curso que é referência em São Paulo e que se mantém há anos entre os melhores do país. São 55 anos formando muitos doutrinadores, muitas personalidades do mundo jurídico e acadêmico que ajudaram muito o Brasil, a democracia brasileira. Então, tem que se comemorar e esperar que esse curso tenha mais 55 anos ajudando o Brasil, ajudando o Estado de São Paulo. Eu sou defensor que o estudo da Constituição tinha que vir desde a escola. E o estudo do Direito, a FMU me ajudou muito a me formar como homem, mas o curso de Direito com certeza me preparou para estar hoje como deputado estadual. Para o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o evento valoriza a instituição e reconhece a qualidade dos professores e do curso, que está entre os mais tradicionais do país. Um curso que perdura por mais de 50 anos está mais que consolidado dentro do contexto nacional. Hoje nós podemos dizer que a FMU, além de ter sido uma das precursoras, é uma das maiores formadores de advogados, formadores de curso. Eu tenho a oportunidade e a honra de conviver dentro do Tribunal de Justiça Militar com professores da Faculdade Metropolitana Unidas, com alguns desembargadores do TJ, desembargadores do Tribunal de Justiça Militar, que realmente formaram e formam o complexo da FMU. O Direito forma o cidadão, aquele que conhece os seus direitos, os seus deveres. O Direito é uma faculdade que amplia muito o leque nesse sentido. E desse conhecimento do Estado brasileiro, daquilo que a pessoa pode brigar por, militar por, não é isso? Então, no meu entendimento, o Direito tem essa característica, além, claro, da questão profissional, do advogado militante, do advogado privado, público, daqueles que concorrem a um concurso público, no Ministério Público, na magistratura, nas carreiras jurídicas e mesmo de segurança, os delegados civis, os delegados federais. Então, o Direito é essa porta que se abre para tantas possibilidades. Daqui a pouco eu volto com outras notícias do Informe SP. Até mais.